Se eu pedisse para você, por exemplo, criar uma aplicação agora para criar um servidor ali que sirva um blog para mim ou até mesmo uma parte de platform, você acharia isso difícil? Você conseguiria fazer isso agora? Não? Então, faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai criar o seu primeiro servidor utilizando o Node. My jaw, drop it. Com poucas linhas de código, você vai conseguir deixar ele online e disponível para qualquer pessoa acessar. De quebra, você ainda vai ter o conhecimento para tirar qualquer ideia que você tenha aí na sua cabeça, seja para publicar o seu primeiro portfólio, seja para publicar e criar o seu próprio blog, alguma aplicação mais simples ali que você sempre quis tirar da cabeça ali. Tudo isso sendo introduzido ao mundo do Node. Vamos comigo? E aí, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um Get Started, é um quadro para você que está começando a dar seus primeiros passos ali no mundo da programação. E, provavelmente, você já deve ter ouvido falar muito do ecossistema do Node, né? Afinal, o que é esse Node? O Node é uma linguagem, ele é uma plataforma, ele é um sistema. E eu já te adianto que o Node não é uma linguagem de programação. O Node, na verdade, ele é uma plataforma que permite você codificar JavaScript no back-end. Isso porque, lá atrás, antigamente, o JavaScript estava relegado aos navegadores, né? Ele é uma linguagem interpretada, né? Que só rodava dentro dos browsers. E uma pessoa, mais especificamente, o Ryan Dow, ele teve a ideia, justamente, de tirar de dentro do navegador do Chrome um motor interpretador de JavaScript, no caso, o motor V8, né? E isso permitia, né? Quando você isolava esse interpretador para fora, que você rodasse e interpretasse JavaScript fora do navegador. E um dos motivos pelo qual o JavaScript se tornou muito popular em conjunto com o Node foi a janela de oportunidades que foram abertas depois de um momento em que o JavaScript não se viu mais preso, né? No mundo só do front-end, ali, só nos navegadores. Isso porque agora você consegue se conectar no banco de dados, consegue criar aplicações mobile, consegue criar jogos, aplicativos desktop, por exemplo, ali, utilizando o Electron, e entre outras coisas, o JavaScript ficou muito mais poderoso. Dado a curva de aprendizagem do JavaScript não ser muito longa, e de você conseguir reaproveitar muitos conceitos, tanto no back, ali, quanto no front do JavaScript. Por mais que, quando você utiliza no back, tenha algumas particularidades, sim, né? O JavaScript tornou ainda mais fácil você conseguir migrar e trabalhar entre os ambientes utilizando apenas uma única linguagem, né? Então, o JavaScript acabou se tornando ainda mais forte no mundo do back-end. E vamos começar também, então, a dar os nossos primeiros passos, ali, no mundo do desenvolvimento Node. Então, vem comigo aqui. Então, a primeira coisa que você vai precisar para trabalhar com Node é justamente baixar o Node em si, né? Então, quando você acessa aqui, né, o site aqui do nodejs.org, né, você cai nessa telinha aqui. Hoje, o Node, ele é mantido pela OpenJS Foundation, tá? Hoje, ele não está mais sob os cuidados ali do Randall, ele está sob os cuidados da OpenJS. E a OpenJS, ela tem vários membros aqui de empresas grandes aqui por trás, tá? O GitHub, o pessoal da Netflix, Microsoft, IBM. Então, a galera que está por trás do Node é muito grande, sabe? E uma das coisas bem legais é que ele avança a passos bem largos, tá? Diferente de antigamente, onde as linguagens demoravam muito para avançar, hoje o mercado está muito mais maduro e evoluindo com mais constante. E o Node é um desses casos, a tecnologia está sempre evoluindo, né? Não à toa que o Node hoje está na sua versão LTS 16, tá? Então, se você acessar o site agora do nodejs.org, você vai cair nessa telinha aqui. Você tem a versão LTS, que seria Long Term Support, ou seja, a versão aqui que está se dando suporte no momento, é a versão estável e é a versão recomendada para que você consiga trabalhar com seus projetos. E a versão 17 é uma versão que tem as últimas features do Node, porém ainda está em teste. Então, é sempre recomendado você baixar a versão LTS, né? Que é uma versão a menos, que é a versão que está estável, que já está testada. Não é muito recomendado você utilizar uma versão recente num projeto de verdade, porque ele pode conter alguns bugs. Então, para isso, basta clicar aqui no botãozinho de download, né? Ele vai identificar qual que é o seu sistema operacional. E como você pode ver, ele até fala que o Node.js é um runtime, né? Ou seja, um ambiente para que você consiga rodar JavaScript, né? Que é baseado e construído aqui com o V8 do Chrome, né? Então, o Chrome tem uma ferramenta, que é o V8, né? Que interpreta esse JavaScript. E o que permite o Node rodar JavaScript em qualquer lugar é desacoplar o V8 do navegador e ter ele ali isolado, né? Então, na verdade, por baixo dos panos, quem roda ali no JavaScript ali, no Node, é o V8, em conjunto com uma outra ferramenta, que é a LibEUV, né? Que ela dá esse suporte aqui para que o JavaScript consiga rodar de uma maneira bem legal ali no back-end. Terminado aqui o nosso download aqui, eu vou baixar aqui, né? E executar ele. Então, ele não tem muito segredo e não tem nenhuma pegadinha, você não vai instalar nada de diferente só clicando em Nets, Nets, tal, tá? Ele sempre vai fazer uma verificação do seu ambiente. E quando você instala ele, né? Você está instalando basicamente duas coisas, tá? Você vai estar instalando o Node.js Runtime e você também vai estar instalando aqui o NPM Package, né? Que ele é, basicamente, ali é o NodePacks Manager. O NodePacks Manager, ele é um gerenciador de pacotes. Vamos dizer que ele é como se fosse um carteiro virtual ali que ele pode levar e trazer ali pedaços de outros códigos, de bibliotecas, de terceiros, para dentro da sua ferramenta. Quando a gente faz isso aqui, né? Você dá um Nets, não tem problema nenhum. Ele aparece essa opção aqui, ó. Automatic Install Necessary Tools, né? Inclusive Chocolatey, que é um gerenciador de pacotes do Windows. Isso aqui é opcional. Então, eu não vou marcar, tá? Vou dar um Nets aqui, vou dar um Install, você precisa ter permissão de administrador. Então, quando você faz isso, ele vai instalar o Node sem grandes segredos. Alguns momentos depois... Depois que o Node estiver instalado, você vai precisar ter na sua máquina aí o seu melhor amigo, o seu editor de código, né? Então, finalizou o Node? Passa aí nesse link que está aqui na descrição aqui, porque você tem um curso gratuito lá na DIO, onde você pode aprender a instalar e configurar o Visual Studio Code da melhor maneira, tá? Eu não vou focar aqui na instalação do Visual Studio Code, mas você pode passar lá na DIO, que tem esse curso aqui de uma horinha super completo aqui, da minha amiga aqui, Stephanie Nudge, que está completinho para você instalar de ponta a ponta aqui o VS Code e ainda instalar algumas das... Então, eu já estou aqui no meu VS Code aqui, estou numa passinha em branco, tá? Criei aqui somente para essa aula aqui. Vou apertar aqui no terminal, um novo terminal, ou você pode apertar Ctrl, Asfa, simples, e a gente vai iniciar o nosso projeto Node, tá? Uma coisa que é importante ressaltar, que se o Node instalou corretamente, você vai ter essas duas ferramentas na sua máquina. Se você abrir o CMD, editar Node, vamos editar aqui Node, menos V, você consegue encontrar a versão do Node, no qual você instalou. No meu caso aqui, estou com a 16.13. E a outra ferramenta é o NPM, né? Que vai ser uma ferramenta auxiliar para você gerenciar os seus pacotes Node, né? Então, quando eu digito NPM, menos V, eu estou com a versão aqui do NPM 8.1. Legal? Então, isso aqui é tudo que você precisa para começar a programar Node, só isso. Legal? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente iniciar um projeto, a gente vai chamar o nosso gerenciador de pacotes, que é o NPM, né? Então, a gente vai digitar NPM, a gente vai digitar Init, depois aqui, traço Y, né? De S, para que ele não faça muitas perguntas para a gente na hora de iniciar. A gente vai dar sim para tudo aqui. Então, quando eu faço isso aqui e dou um Enter, ele vai criar um arquivo para mim, que é o package.json, tá? O package.json, ele é o coração da sua aplicação. E ele tem algumas informações aqui que eu acho bem legal de você olhar, que geralmente o pessoal acaba passando direto. Então, você tem o nome da sua aplicação, que você pode alterar aqui. Então, por exemplo, aqui, Get Started. Node.json, você tem a versão da sua aplicação aqui. E lembrando aqui, por que ele ficou desse jeito aqui? Porque ele geralmente recomenda você ter o nome de aplicação aqui sem espaços, tá? Afinal, ele é um pacote, né? Ele geralmente pede um nome contínuo ali. A versão da sua aplicação, no caso, eu não vou mexer, vai ser a versão 1.0. E uma descrição para a sua aplicação. Eu vou falar aqui que é aplicação de estudo de Node.js. Maravilha? Ele vai perguntar qual o arquivo principal. Geralmente, ele leva por padrão o index. Ele te permite criar alguns scripts para você rodar e fazer algumas rotinas com os seus testes aqui, né? Com os seus códigos que você vai programar. Outra coisa também, você consegue colocar algumas palavras-chave, né? Que definem ali o seu projeto. Então, por exemplo, eu posso colocar aula aqui. Assim como eu posso colocar aqui também YouTube. E colocar aqui também Get Started, né? Started. O autor aqui, no caso, eu vou colocar Felipe Guiar. E ele tem uma licença aqui por padrão ISC. Mas, o que é interessante é que tudo que você fizer no seu projeto, esse arquivo aqui, ele vai acabar salvando. Então, quando você instalar dependências, bibliotecas, essas coisas, ele vai salvar. Então, esse aqui é o arquivo coração do seu projeto. Vamos criar o nosso primeiro arquivo aqui. Então, eu vou criar aqui o index.js. Então, todos os arquivos aqui, eles têm que estar com essa extensão .js, tá? Então, eu criei essa aqui por padrão. Vou limpar aqui meu console aqui no Windows aqui com CLS. Vamos escrever nosso primeiro código. Então, para eu exibir aqui uma mensagem, eu vou colocar console.log.hello.world. Então, salvei aqui. Toda vez que eu faço isso aqui, eu posso rodar e interpretar um código JavaScript aqui mesmo, sem pisar ir para o navegador. Para isso, basta eu invocar o Node e digitar aqui o nome do arquivo, o diretório do arquivo que eu quero executar, no caso, o index.js. Então, quando eu faço isso, dou um Enter, ele me dá um Hello World. Se eu tivesse esse arquivo, por exemplo, dentro de uma pasta CRC, que é muito comum a gente realizar isso aqui nos projetos, então, vou colocar dentro do CRC, vou executar de novo aqui. Então, CRC index.js. Então, você vê que eu passo o caminho que ele está a partir da pasta que eu estou. Então, quando eu faço isso aqui, dou um Enter, ele me exibe aqui Hello World, que é a mesma informação desse arquivo aqui. Então, toda vez que eu quiser que o meu Node interprete algum código JavaScript, basta eu vir aqui de chamar o Node e passar o caminho do arquivo. Legal? Só que vamos fazer uma coisa mais prática aqui. Vamos criar o seu primeiro servidor com JavaScript, né? Então, eu só apaguei todo o meu arquivo aqui, deixei do mesmo jeito que ele estava antes aqui, e a gente vai começar a escrever o nosso primeiro código. Então, o servidor é alguma coisa que você consegue acessar pela internet, seja através de um celular, seja através do navegador. Então, eu vou começar a acessar aqui o HTTP, né? Vou colocar um require aqui, ou seja, para eu importar o que eu estou requerendo aqui, no meu caso aqui, eu vou trabalhar com o método HTTP. É assim que a gente trabalha com importação de dependência e bibliotecas aqui no Node, tá? Então, eu declaro uma constante, né? E coloco um igual require e o nome da biblioteca. No meu caso, é HTTP. E quando eu passo o mouse em cima da biblioteca aqui que eu estou utilizando, no caso do Node aqui, a gente chama isso de módulos, ele dá um nome aqui, ele dá uma explicação, né? Então, o módulo HTTP, ele serve para ser usado aqui, para criar aplicações cliente-servidor, server and cliente, né? Onde a nossa aplicação é o servidor, onde a gente processa qualquer informação, devolve alguma informação, e o cliente é quem acessa, né? Seja através de algum navegador, através de alguma outra ferramenta do celular. Então, como a gente está criando a nossa própria máquina, a gente está utilizando a nossa rede local aqui, lembrando que a nossa aplicação só vai estar disponível para a gente aqui, afinal, a gente não está hospedando ela nesse vídeo. Mas, vamos lá, vamos criar o nosso servidor aqui. Então, defini aqui, importei, né? Meu módulo de HTTP aqui dentro. E o que eu preciso num servidor? Eu preciso ter um hostname, né? Ou seja, quem está hospedando isso aqui, eu vou colocar o meu próprio local host aqui, que é uma máscara para o meu IP. Vou definir uma outra constante aqui, que é a minha porta, né? Vou colocar 33, 33. O que é uma porta, né? Imagina que o seu servidor é uma caixa, uma caixinha preta, onde você processa, trabalha com regras de negócio ali dentro, faz outras atividades. E para que outras pessoas acessem, que outras aplicações acessem o seu servidor, o cliente, no caso, você precisa colocar um furinho, né? Dentro dessa caixa aí, para que outras aplicações entrem por aquela porta, né? E é justamente essa definição aqui que a gente coloca um valor numérico, tá? É a porta no qual a nossa aplicação vai deixar exposta para se comunicar. Então, o que a gente faz aqui? Para a gente criar um servidor, a gente vai utilizar essa constante no qual a gente importou aqui o nosso módulo HTTP, e vai utilizar uma função chamada Create Server, né? Não podia ser mais clara do que isso. A Create Server, ela pede aqui, né? Uma função de listener, né? Então, quando eu digito Create Server, ele até fala aqui, né? Tudo que vem depois dos dois pontos é o que ele retorna. Ou seja, a Create Server retorna um servidor HTTP, para mim, ele até fala, retorna uma instância de um servidor HTTP, né? E ele tem uma função aqui que é um listener, né? Um listener é uma função que fica ouvindo, né? Alguma coisa. No nosso caso aqui, ele fica ouvindo aqui as nossas requisições, né? E aí, dentro desse cara aqui, eu preciso declarar uma função aqui, tá? Então, eu vou declarar uma função. E aí, quando eu declaro uma função dentro desse cara aqui, se você reparar, assim que eu abro ele, ele fala aqui para mim, deixa eu só apagar aqui e escrever aqui de novo aqui. Então, ele fala que essa função de listener aqui, ela tem que, obrigatoriamente, ter dois parâmetros, né? Um parâmetro chamado Rack e um outro Ress, né? Ou seja, o que é o Rack? É todas as mensagens, todas as informações que estão sendo requisitadas, né? Para quem está requisitando, vai passar por essa Rack e a Ress é a resposta do servidor, né? Então, tudo que o servidor responder, tem que passar por esse Ress, tá? Então, eu vou declarar aqui Rack e Ress, tá? E vou colocar aqui uma Iron Function, vou abrir ele aqui. E o que a gente precisa? Vamos retornar uma resposta simples do nosso servidor. Então, quem que retorna a resposta do nosso servidor? O Ress, né? Que é o nosso response, tá? Ele até falou que eu ainda não utilizei esse valor, né? Então, o que a gente vai fazer? Toda resposta, a gente tem alguns parâmetros aqui, né? O qual a gente precisa trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou devolver lá para o meu navegador, né? uma requisição básica. O que a gente precisa ter na nossa requisição básica? A primeira coisa, a gente precisa ter um cabeçalho, tá? Então, o que vai ter no nosso cabeçalho? O cabeçalho, ele determina aqui alguns parâmetros da nossa resposta, né? Mas ele é um objeto que ele sempre está ali representando algumas configurações da nossa resposta. E a configuração mais padrão é a Content Type, né? Que é justamente para você definir que tipo de conteúdo você está retornando. Eu vou passar vírgula. Nosso caso aqui, eu vou passar um texto, tá? Um texto plano mesmo. Ele não tem nenhum outro trabalho em cima dele. E toda requisição, além de um cabeçalho, possui um corpo também, que seria o conteúdo em si, tá? Então, o que vai sair daqui? Qual vai ser a saída? Então, eu declaro End aqui, certo? E aqui eu posso colocar, por exemplo, um Hello World, tá? Então, eu tenho um servidor que toda vez que ele for requisitado ele só vai exibir um Hello World, né? Então, eu vou guardar toda essa configuração aqui de retorno aqui do meu servidor que eu vou guardar numa constante chamada Server, tá? Então, o meu servidor aqui ele tem uma chamada aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero que esse servidor ele passe a ouvir as requisições de quem estiver chamando ele. Então, para isso, eu tenho um método chamado Listen, né? Aqui também. E aí, o que o Listen me pede? Ele me pede uma porta, né? no qual vai ser aberta, né? Para o pessoal conseguir entrar aqui e você mesmo requisitar a sua aplicação. Ele me pede um hostname, né? Que eu também vou usar a nossa constante. E ele pede uma função aqui também, né? Que é uma função que ele vai estar executando aqui sempre que o seu servidor iniciar. Então, eu vou digitar aqui uma função com aerofunction e vou colocar aqui para rodar aqui um console.log e vou colocar aqui servidor servidor rodando, tá? Então, quando ele iniciar esse servidor aqui ele vai exibir essa mensagem aqui. Então, como é que a gente faz para rodar isso aqui? Eu posso vir aqui e digitar node, né? crc barra index.js mas eu vou fazer um pouco diferente a gente vai criar um script aqui no nosso package.json tá? Então, eu vou dar um enter aqui vou colocar entre aspas aqui start, tá? Que é para startar a nossa aplicação entre aspas dois pontos e o comando node que eu quero que ele rode, né? Vou colocar vírgula no final então eu vou chamar aqui o node e vou colocar aqui crc index.js se você vier aqui agora ao invés de você ficar digitando o comando toda hora aqui você vai ter essa opção aqui no scripts npm start, né? Se essa opção não estiver aparecendo para você basta clicar aqui com o botão direito do mouse e vai ter essa opção aqui para você habilitar o scripts npm uma vez habilitado isso aqui você consegue só dar play e ele já vai rodar o comando para você aqui você não precisa ficar toda hora digitando, né? Então, ele já falou aqui servidor rodando então, quando eu acesso o meu servidor aqui então, eu tenho aqui o meu local host ponto, dois pontos aqui, né? 33, 33 vou dar um enter aqui e ele exibe para a gente aquela mensagem que a gente digitou hello world, né? Se eu apertar o botão direito do mouse aqui no nosso navegador que no nosso caso é o nosso cliente vou clicar em inspecionar, tá? Vou clicar aqui na abinha network, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um enter de novo aqui e ele vai ficar aqui, ó se você visualizar ele fica um arquivo aqui, né? de chamada, tá vendo? então, ele tem esse aqui, ó é uma requisição que foi realizada, tá? Então, essa abinha ela guarda todas as requisições que estão realizadas desde que eu esteja marcado com essa opção aqui, ó all, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa requisição e se você reparar aqui ele tem algumas coisas que a gente configurou e outras coisas que já são padrão, né? Que por mais que a gente não configure ele acaba retornando uma coisa que a gente não configurou mas que ele vem por padrão é o status code, tá? por padrão todo servidor geralmente se comunica com padrão de códigos, né? Se você digitar HTTP status code existe um padrão de códigos no qual as aplicações se comunicam, né? Então, tudo que é 200, né? pra cima são operações de sucesso a gente tem as clássicas, né? de cliente e erro, né? que são as a partir do 400 a mais clássica provavelmente é o 404, né? que é o not found que você provavelmente já deve ter ouvido falar e tem uma série de outros números aqui que são padrões, né? Então, 200 é ok né? 201 é created que são numerações padronizadas universalmente do qual as comunicações aqui das aplicações servidores backends se comunicam mas fica tranquilo isso aqui é uma coisa que você pega de maneira muito fácil maravilha? E o que ele tem aqui? Ele tem o content type que a gente programou lá então, tudo isso aqui são coisas do cabeçalho então, tem o content type que a gente definiu ali e ele vai ter o nosso body que é justamente o conteúdo dele que é a resposta lembra que a gente escreveu lá no response do nosso servidor aqui? se você acessar aqui o nosso arquivo aqui o nosso response que está aqui saindo do res servidor response server response a gente mandou isso aqui na saída dele e é justamente isso aqui que está no response aqui, hello world que no caso está sendo exibido na tela tá? então, isso aqui é a maneira mais crua de você criar sem framework nenhum sem nenhuma ferramenta um servidor HTTP com Node.js muito legal, né? vamos evoluir um pouco mais a nossa brincadeira aqui? vamos criar um servidor com uma das principais bibliotecas ali mais famosas ali que é o Express que você vai encontrar muito sendo utilizado com Node e vamos publicar depois isso para que você consiga acessar de qualquer lugar e até mesmo mandar o link para o seu amigo para a sua amiga para a sua mãe para o seu pai e a gente vai deixar isso no ar então, no último vídeo falaram que eu estava de muita graça e tudo mais então, nesse vídeo aqui eu preciso fazer um postplay uma postura de uma pessoa mais séria aqui para o meu chefe não me demitir mandar aquele abraço lá para o Iglazão para o Gustavinho para o Fabrito para dizer que eu trabalho sim porque eu estou com não é porque a Steam que está rodando aqui as notificações do jogo estão chegando que eu trabalho então, vamos lá eu estou aqui com a minha estrutura de novo então, a gente tem o package de JSON nossa pasta SRC que significa source geralmente a gente guarda nosso código e o nosso arquivo index o que a gente vai fazer diferente aqui ao invés de a gente criar uma aplicação servidor com a biblioteca padrão do Node HTTP a gente vai instalar o Express o Express é uma biblioteca que ela serve para você trabalhar de uma maneira minimalista com servidores Node você consegue criar uma aplicação escrevendo muito menos código criando coisas muito mais complexas indo direto ao ponto então, o que eu vou fazer aqui? eu vou instalar aqui o NPM e Express então, o Express vou até abrir aqui para te mostrar aqui no meu navegador aqui NPM Express então, você tem esse site aqui que é o npmjs.com onde você consegue pesquisar e encontrar várias outras bibliotecas vários outros módulos para o Node e o Express ele permite você criar de maneira minimalista aqui um servidor muito parecido com aquilo que a gente fez só que com menos coisas por isso até o nome Express como se ele autodenomina aqui rápido ele não dá opinião no seu código e um framework web minimalista para Node então, vamos voltar lá uma vez que a gente digitou NPM e Express ele vai aparecer aqui um arquivo Package Lock que ele é um encadeamento de tudo que foi instalado aqui quando eu puxei o Express ele instala várias outras coisas juntos e ele fica dentro dessa pastinha aqui chamada Node Modules e dentro do nosso arquivo Package JSON se você observar ele vai criar uma área nova chamada Dependências ou seja o seu projeto ele depende desse módulo Node aqui que você instalou então assim que alguém receber a sua aplicação a pessoa pode com o comando digitar aqui NPM install e puxar todas as dependências que está associada ao seu projeto só tendo esse arquivo aqui de coração que é o Package JSON certo? então vamos lá vamos utilizar lá o Express então a gente já viu que para a gente importar uma biblioteca basta a gente dar o Require para a gente importar aquele módulo e no caso aqui a gente vai trazer o Express que é esse carinha aqui certo? e o Express ele cria uma aplicação Express que é justamente para a gente criar um servidor muito mais fácil e aí o Express ele sempre pede para a gente criar um app e esse app o que ele recebe? ele recebe aqui vou digitar Express que é o nome da biblioteca que eu importei só que eu vou chamar a função dele colocando aqui esses caracteres aqui certo? e isso faz o que? ele faz com que isso de fato seja uma função que retorne uma aplicação Express então aqui dentro eu já tenho uma aplicação Express certo? outra coisa que a gente vai utilizar aqui é retornar páginas HTML ele vai ser um servidor para retornar páginas HTML então dentro do meu SRC eu vou criar uma pasta chamada Pages e a gente vai ter duas pages aqui dentro a gente vai ter um Home por exemplo que é a tela inicial do seu blog e a gente vai ter aqui um contato .html lembrando eu não vou escrever HTML de verdade aqui você pode dar uma olhada nos outros Get Started da Adriana meu foco aqui é no servidor Node então o que eu vou fazer? eu vou fazer duas páginas HTML bem simples aqui então quando eu digito aqui HTML5 ou digitar somente HTML ele me aparece uns padrões eu escolhi o padrão HTML sim vou colocar aqui um título aqui então essa é a minha Home a minha Home Page e aqui eu vou escrever justamente isso um título para ela Home e no outro arquivo no arquivo de contato eu vou escrever a mesma coisa só que eu vou chamar de contato e vou escrever aqui entre em contato comigo então isso aqui serve para a gente disponibilizar eu não vou estilizar essas páginas são páginas HTML bem simples mas você poderia fazer algumas coisas bem mais rebuscadas do que isso então vamos lá vamos voltar aqui para o nosso servidor o que a gente vai fazer? a gente vai trabalhar com uma outra biblioteca uma outra parte desse módulo que é o Path então a gente vai dar um Require Path para a gente importar aqui que é justamente para a gente trabalhar com caminhos então essas duas primeiras linhas aqui eu estou importando algum módulo e essa aqui eu estou trabalhando de fato com módulo estou puxando uma instância do Express no caso o que o Path ele me oferece? se eu dar um console.log aqui e eu digitar Path ele consegue fazer para mim por exemplo um Join que é juntar duas partes de caminho aqui no caso aqui eu quero pegar minha pasta atual downdir mais o pages barra home ponto html se eu fizer isso aqui e rodar esse cara aqui lembrando que a gente criou um script para rodar isso aqui o que ele vai me exibir? ele vai puxar aqui para mim o caminho do meu pages faltou um barra aqui ele vai puxar o caminho vou rodar ele de novo aqui vamos ver ele aqui ele vai puxar exatamente o caminho aqui desse arquivo esse arquivo home html por que eu não posso vir aqui e copiar o caminho direto Felipe? porque quando for para o servidor ele não vai estar o exato começo desse caminho aqui que é o nome da minha pasta e tudo mais ele só vai estar igual a essa parte aqui que é o pages home html mas essa parte para trás vai estar o nome do servidor então o dire name ele recupera o endereço atual da onde o seu projeto está então é por isso que a gente está utilizando o path para ele fazer esse reconhecimento e juntar criar esse caminho aqui de maneira dinâmica para a gente maravilha? outra coisa que a gente vai criar aqui vai ser o router que é o controlador de rotas para isso a gente vai dar um express ponto router o que ele permite? ele permite a gente trabalhar com diferentes caminhos na nossa página geralmente quando você acessa uma página você tem lá por exemplo o site de notícias vai ter lá o barra esportes barra notícias barra contato então é justamente esses caminhos que a gente vai construir aqui então o que eu vou fazer aqui? eu vou utilizar o router aqui e vou utilizar esse método get que é para a gente retornar alguma coisa aqui eu vou colocar entre aspas aqui o caminho da página que eu vou acessar quando eu coloco barra significa que é a raiz da minha página e eu vou criar aqui o nosso velho conhecido aqui rack and rest e vou abrir aqui nossa chave o que eu vou devolver aqui para esse carinha aqui eu vou devolver para ele aqui na resposta eu vou dar um send file tá vendo? ou seja eu quero enviar um arquivo qual arquivo que eu quero enviar? eu quero enviar justamente esse cara aqui que vai puxar dinamicamente o dir vai trazer dinamicamente o diretório de onde meu projeto está mais barra pages barra home html ou seja eu quero enviar esse arquivo aqui tá? e eu quero copiar essa rota aqui criar uma outra rota onde eu só vou mudar o caminho aqui para barra contato tá? e eu vou enviar essa outra página html que é o contato tá? então essas são as rotas né? para eu acessar lá no meu blog o que eu vou fazer isso aqui? eu vou pegar essas rotas aqui e colocar dentro da minha aplicação vou falar que a minha aplicação está utilizando está usando essas rotas né? como é que eu faço isso? eu dou um app .use tá? e passo o meu router aqui tá? super importante uma coisa que você precisa lembrar sempre no javascript é que ele é case sensitive tá? ou seja você tem que saber diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas tá? então se eu digitar um sendfile aqui com minúsculo ele vai dar erro porque isso aqui não existe tá? então é sendfile beleza? então eu defini as minhas rotas aqui os caminhos do meu blog né? falei que a minha aplicação vai utilizar essa aqui tá faltando o que? fazer a minha aplicação ouvir né? deixar ela ali com um listen né? começar a ouvir as inquisições tá? então o que eu vou colocar aqui? vou colocar a porta trinta e três trinta e três vou colocar vírgula aqui vamos lá criar um iron function e vou colocar um console.log só pra gente saber que nosso servidor tá rodando servidor rodando maravilha então fiz isso aqui vamos ver aqui nossa página rodar aqui então eu vou dar um play aqui com start maravilha servidor rodando então quando eu voltar aqui digitar um localhost trinta e três trinta e três ele tem que me trazer aqui a minha home page né? afinal eu disse que ela tava aqui na minha raiz eu coloquei só barra né? e aí se eu quiser acessar outra página do meu blog por exemplo eu venho aqui e coloco a barra contato que foi a outra página e ele entrou no outro html que é o entre em contato comigo tá? então eu tenho essa navegação aqui das notas do meu blog maravilha então vamos lá aqui a gente já tem aqui um blog bem minimalista você pode incrementar ainda mais os html's aqui pra criar um blog da maneira que você quiser tá? e agora a gente vai hospedar esse servidor aqui online pra que você consiga acessar de qualquer lugar e consiga até mandar pra outras pessoas acessarem esse servidor ele vai ser um servidor público a partir de então então tá chegou a hora da gente sair do localhost e compartilhar essa aplicação com o mundo né? o que a gente precisa fazer? a gente primeira coisa precisa mandar isso aqui lá pro github que é super importante pra que ele fique salvo na rede tá? inclusive se você não participou aí ou não fez um conteúdo do github a gente tem um curso de github lá na nossa plataforma da diol acesse o link aqui que tá aqui embaixo que você vai ter um comandos do zero pra trabalhar com github beleza? então a primeira coisa que eu vou criar aqui é um arquivo chamado gitignore tá? por quê? porque eu não quero levar essa pasta aqui que é a node-modules tá? o que que é essa pasta? ela tem aqui dentro instalado todas as dependências aqui junto com o express né? aí você fala poxa Felipe mas a gente instalou só o express por que que tem um monte de pasta aqui dentro né? se a gente só instalou essa justamente porque o express ele tem outras dependências dentro dele se eu acessar ele aqui ele vai ter um arquivo package.json né? e ele mesmo tem várias outras dependências dentro dele né? então aqui as dependências do express ele tem várias outras coisas tá? então é normal um módulo node que é uma dependência ter outras dependências dentro dele né? e você pode criar até mesmo seus próprios pacotes pra que outras pessoas utilizem também mas o que que a gente vai fazer? nesse gitignore a gente vai falar que ele vai ignorar na hora de subir lá no git lá essa pasta node-modules tá? então basta escrever o nome dela aqui e ele vai ignorar essa pasta na hora de subir beleza? eu vou acessar então aqui o meu git hub tá? então o meu git hub tá aqui já vamos lá acessei meu git hub dentro do meu git hub o que que eu vou fazer? eu vou lá em repositórios eu vou criar aqui um new tá? criar um novo repositório deixar ele como público mesmo eu vou digitar aqui é blog aula deal tá? vou dar um create repository e ele já me dá alguns comandos aqui né que a gente vai digitar lá na nossa aplicação tá? então o que que eu vou fazer? primeira coisa eu vou dar um git init aqui pra ele iniciar um repositório vazio do git aqui você pode notar que ficou verde todos os meus objetos aqui menos o node-modules que ele tá sendo ignorado né a gente não quer levar o node-modules principalmente porque se você observar o node-modules ele é uma passinha que ele sempre vai pesar um pouco mais né no seu projeto a gente não quer levar ela nesse momento então o que que a gente vai fazer aqui? a gente vai pedir aqui agora pro nosso git adicionar todos os arquivos aqui dentro do repositório então a gente digita git add espaço ponto tá? então quando eu faço isso o que que eu fiz aqui? eu adicionei todos esses arquivos aqui pra dentro de uma stage área né pra uma área temporária aqui no meu repositório e se você acessar o seu repositório lá no GitHub tá? ele te dá até algumas dicas né alguns comandos aqui então por exemplo a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é comitar o meu projeto então o que que eu vou fazer? git commit menos m e vou digitar uma mensagem como por exemplo projeto criado tá? maravilha comitei aqui o que que eu vou fazer agora? primeira coisa eu vou renomear minha branch com esse comando aqui git branch menos m main tá? então eu vou renomear uma boa prática que o GitHub tem adotado há um bom tempo né ele substitui o padrão master por main outra coisa também ele vai me adicionar um remoto né ou seja é pra onde que ele tá apontando no caso pra esse repositório com esse link aqui então basta eu copiar essa linha do remoto aqui tá? opa vamos voltar aqui vou colar a minha linha do remoto aqui opa não copiou vou copiar de novo aqui errou vamos colar ela aqui então ele adicionou esse remoto ou seja esse projeto tá apontando pra esse repositório no GitHub e por fim a gente vai mandar né a gente vai dar um git push que é pra mandar da nossa origem né que é o nome do nosso remoto pra branch main tá? então quando eu fizer isso aqui vamos colar ele aqui esse comando aqui opa ele não copiou hoje ele tá me me trolando aqui vamos digitar ele aqui mesmo né git push menos u que é o padrão tá? origem tá? a gente vai tirar da origem que é o remoto que a gente adicionou e mandar pra branch main quando eu faço isso aqui e dou um enter lá no GitHub ele vai levar todo esse projeto aqui tá? então lá no meu GitHub já tá todo o meu projetinho tá bom onde é que a gente vai hospedar o nosso projeto agora pra gente publicar ele a gente precisa de um serviço de hospedagem né então a gente tem várias plataformas aí como por exemplo a DigitalOcean a gente tem a AWS a gente tem o Netlify e uma delas que eu vou utilizar aqui nessa aula aqui de exemplo é o Hiroko tá? então se você acessar aqui hiroko.com do zero você vai cair nessa telinha aqui basta dar um sign up for free tá? e ele vai pedir pra você cadastrar um e-mail colocar a senha e login padrão tá? e uma vez que você cadastrou você vai entrar e vai alugar e vai ter uma visão igual essa aqui tá? então cadastrou lá no Hiroko fez o seu cadastro o que você vai fazer? você vai clicar nesse menuzinho aqui tá? e vai clicar em dashboard legal? nesse dashboard ele vai abrir uma dash pra você publicar novos aplicativos o que eu vou fazer? eu vou clicar aqui em new quero criar um novo aplicativo tá? vou dar um nome pra ele aqui então eu vou dar blog aula deal tá? vou dar esse nome pra ele aqui a região eu vou deixar nos Estados Unidos ou seja ele vai ser hospedado lá nos Estados Unidos e vou dar um create app tá? quando eu faço isso o que ele vai aparecer aqui pra mim? ele tem algumas abinhas aqui tá? então overview que a gente vê onde é que a gente tá o que tá acontecendo no nosso projeto a gente tem o resource que tem alguns adedons aqui pra gente trabalhar no nosso projeto e tem o deploy né? que a gente vai se concentrar aqui o ato de fazer o deploy é justamente o ato de publicar a sua aplicação tá? isso significa deploy o que eu vou fazer? ele me oferece um método de deploy aqui embaixo tá vendo? o deploy método eu vou escolher aqui se conecte ao meu GitHub e aí se você é a primeira vez sua aqui no no Hiroko ele vai aparecer aqui um botão pra você clicar pra você logar o seu GitHub e uma vez que você clicou ali em logar ali basta vir aqui escolher o seu perfil e colocar o nome né? do seu blog aula de um aqui beleza? então no meu caso é o nome do meu repositório seu nome pode do seu repositório pode estar diferente só colocar o nome do seu repositório dá um search aqui e conecte ou seja o seu projeto lá no GitHub tá conectado com esse carinha aqui beleza? a gente tem algumas alterações que a gente precisa fazer no nosso projeto pra que ele consiga ser entendido lá no Hiroko né? e a primeira alteração que a gente tem que fazer é no nosso listen tá? porque no nosso listen a gente definiu que a porta que vai ficar aberta no nosso servidor né? lembra aquele exemplo que eu falei da caixinha furada é a 3333 e quando a gente manda pra um servidor a gente não pode escolher o servidor que disponibiliza a porta que ele acha mais viável tá? pra isso a gente vai substituir aqui a gente vai escrever process tá? ponto env e aí em maiúsculo ponto port tá? ou seja pega a porta que você tiver no seu ambiente aí de de variáveis tá? então eu vou fazer isso e se ele não encontrar eu vou colocar um pipe aqui dois pipes aqui de ou usa a minha 3333 então quando eu estiver rodando aqui na minha máquina ele vai puxar essa 3333 e lá no servidor né? nos processos dele no environment né? nas bibliotecas ali nas variáveis e ambiente dele ali ele vai procurar uma chamada ponto port certo? então essa é a primeira alteração a segunda é quando eu subir ele na web ele precisa rodar o npm start né? que é esse comando aqui que a gente criou aqui pra rodar o nosso projeto pra isso o Hiroko ele pede pra você um arquivo chamado procfile tá? e esse procfile aqui eu coloco aqui quando ele subir na web eu quero que você rode o comando npm run start né? porque se eu rodar esse comando aqui na minha máquina npm run start o que ele faz? ele dá o mesmo efeito de eu clicar aqui ó nesse íconezinho de play tá? então aquele gerenciador de pacotes lá a gente pede pra ele rodar o script chamado start que foi o script que a gente criou aqui no package certo? então vamos cancelar ele aqui né? eu aperto o ctrl c pra fechar um servidor ele vai me perguntar se eu desejo fechar aperto em sim então o que que eu fiz aqui? no meu arquivo index eu fui lá e coloquei essa porta aqui né? que vai ser puxada lá pelo servidor e o procfile salvei esses dois carinhas aqui o que que a gente vai fazer? a gente vai dar um git add ponto tá? pra adicionar todos os arquivos ali a gente vai dar um git commit menos m e aí eu vou colocar uma mensagem aqui do meu commit aqui que é preparado para o deploy tá? então dei o enter aqui e aí eu vou dar um git push menos u pra mandar pra lá vai sair do meu remoto chamado origem e vai pra branch main tá? então ele já vai ter atualizado isso aqui lá no nosso github né? tanto que se eu voltar no nosso repositório aqui ele já vai ter atualizado vai estar com esse procfile aqui certo? o que que eu vou fazer aqui? eu vou vir aqui no meu hiroco que já tá conectado tá plugado aqui ele já tá olhando né? já tá observando já tá com efeito de listing aqui no nosso repositório vou vir aqui dentro dessa abinha de deploy ainda nesse último botão aqui clicar em deploy branch tá? que é essa main lembra que eu mandei todo o nosso nosso projeto pra nossa main? vou dar um deploy branch maravilha então quando eu faço isso quando eu venho aqui na aba de overview eu consigo ver que ele tá trabalhando aqui pra publicar a minha aplicação eu consigo ter um log de histórico aqui de tudo que ele fez então nesse momento ele tá trabalhando e ele deu status de deployed né? ele já publicou eu consigo até ver o build aqui dele aqui eu vi um log então quando eu clico em ver o log ele aparece tudo que ele fez aqui pra gente né? então lá do começo o que que ele fez ele configurou algumas variáveis de ambiente né? dele mesmo né? o que que ele fez aqui? ele baixou o node na mesma versão que ele tem aqui no servidor no caso que ele instalou o node 14 que é a versão que ele tem aqui né? o que que ele fez aqui? ele viu que ele já tinha node modules né? tá cacheado né? já tá em efeito de cache ele puxou lá de novo ele fez alguns preparativos encontrou aqui se tinha algum prop file e ele publicou nesse endereço aqui ó nessa última linha assim que tá o endereço que ele tá publicado né? se eu copiar isso aqui e acessar online vamos ver aqui olha só ele já apareceu aqui ó essa é minha home page e se eu digitar o meu barra contato massa né? nunca foi tão fácil e tão divertido criar a sua primeira aplicação e ainda por cima deixar isso publicado e online né? então agora você tem novos poderes agora você tem novas habilidades ao final desse vídeo e como diria tio Ben aí com grandes poderes vem grandes responsabilidades e como é que você sabe disso? eu tinha um ano de ceso no dia que morri eu vou deixar uma missão especial pra você você vai utilizar os conhecimentos que você adquiriu aqui e dá uma olhada nesses conteúdos anteriores onde a Adri deu algumas dicas de HTML e CSS e você vai criar ali a sua primeira aplicação simples pode ser o seu portfólio pode ser de repente um blog minimalista então utilize esse conhecimento pra gerar alguma coisa divertida ali pra que você publique a sua primeira aplicação e me marca lá no LinkedIn depois que você publicar marca de IO a gente vai adorar ver o que vocês aprontaram aí com esses novos superpoderes legal? deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo e que outros conteúdos de Node vocês gostariam de ver é só assim que a gente sabe se vocês estão gostando desse conteúdo ou não vou ficar super feliz em saber que outros conteúdos você gostaria de ver aqui legal? então dá uma olhada nesses outros vídeos aqui da Adri e a gente se vê logo mais aí, Gabs por que que eu demoro de entregar o vídeo aí, ó ó por que que o Gary Starter não sai, ó tem um gatinho carente aqui que não deixa sair o Gary Starter né filha? N Living o o o o НА o o Legenda Adriana Zanotto